Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus, não só para os gideões, não só para os intercessores, os adoradores, pregadores da palavra, mas para todo o povo de Deus, que é tudo isto. Intercessor, adorador e pregador da palavra. Um chamado para você. Estamos começando hoje uma nova série de programas dentro de um tema muito maravilhoso. Conversaremos sobre Jesus. Jesus como o grande eu sou. Jesus se revelando como Deus. Jesus mostrando a sua divindade. Jesus mostrando quem ele é. Deus. Vamos ver isto? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. É tão importante nós sabermos quem é Jesus. Somos cristãos. Cristãos vem da palavra Cristo, que é uma palavra grega, que significa ungido. A mesma palavra correspondente no hebraico é Messias. Ou Messiaia. Messias. Jesus era o Messias. Jesus é o Cristo. E nós, cristãos, somos chamados por este nome, que significa parecidos com Cristo, ou pequenos Cristos, ou ungidos também. E nós vamos ver que Jesus como Messias, Jesus se revelou como Deus que se fez homem. Deus homem. Então vamos conversar sobre esta expressão que é o nome de Deus. Eu sou. O nosso Deus. O Deus de Israel. O grande, único, soberano, eterno e maravilhoso Deus. Ele tem o seu nome. Eu sou. Vamos ver isto? Tome a sua Bíblia e abra em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler do verso 13 ao 17. Diz assim. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo, nós vamos encontrar Deus se revelando a Moisés. Deus dizendo quem ele é. Porque Moisés estava recebendo uma comissão, uma missão muito importante de ir ao Egito, de ir a faraó e negociar com o faraó a saída do povo de Israel do Egito. Eles entraram ali no Egito como convidados. Foram convidados pelo faraó para morarem no melhor da terra. Isto foi na época de José, na época quando Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, ainda era vivo e Jacó veio para o Egito com 75 pessoas da sua família, foram morar no Egito, no melhor da terra. E o melhor da terra para eles era a terra de Gozem, bem ali no delta do Nilo, bem onde o Nilo se ramifica antes de entrar no mar Mediterrâneo. ali no delta do Nilo, uma região fértil, uma região de boas pastagens, uma região bonita, a melhor para aqueles que tinham gato. E ali se estabeleceu a família de Jacó ou o povo de Israel. A família que cresceu, que se multiplicou, vieram filhos, os doze patriarcas, as doze tribos se multiplicaram muito, em quatrocentos anos, já eram uma grande nação. Uma nação tão grande que o próprio faraó teve medo, medo do crescimento deles, medo de que eles pudessem ou se rebelar e sair do Egito, ou pudessem pegar em armas e lutar com o Egito. Então o faraó, de todos os meios, tentou segurar o crescimento deste povo. Tentou impedir que o povo crescesse, que se multiplicasse e fez o que pôde. Trouxe leis limitando, se nascessem meninos, seriam mortos, afogados no rio. Foi na época que Moisés nasceu. Mas havia promessa de Deus para Israel. Havia promessa de Deus para aquele com quem Deus fizera aliança, a Abraão e a sua descendência. Havia uma promessa. A promessa de que, depois de quatrocentos anos, eles sairiam do Egito e viriam para uma terra que Deus havia preparado. A terra que Deus havia prometido a seus ancestrais. A terra do Cananeu, do Ferizeu, do Jebuseu, a terra de Canaã. Uma terra, como diz Moisés, como disse o próprio Deus, uma terra que mana leite e mel. O tempo chegou, Moisés sabia que ele era separado por Deus para aquela missão tão especial. E um dia Moisés está cuidando dos rebanhos de seu sogro, Getro. E ele chega até o Monte de Deus, até Horebe. E ali no Monte de Horebe, ele tem aquela visão fantástica, descrita aqui em Êxodo capítulo 3. Ele vê a sarça pegando fogo. A sarça com fogo. Mas a maravilha não era a sarça e nem o incêndio, mas era o fogo. Aquele fogo não precisava de combustível para existir. Era um fogo especial, era um fogo que não queimava a sarça, ela não se consumia, ela não se queimava, não era a lenha que mantinha aquele fogo aceso. Ele era autoexistente. Era um fogo que vinha de fora, vinha do alto. Era um fogo que ele estava e não precisava de combustível. Moisés se aproxima da sarça e ouve a voz de Deus, dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés tira a sandália dos pés e se prostra e adora a Deus. E ele ouve o Senhor dizer, vai Moisés, vai a faraó e diz, deixa sair o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. Mas Moisés luta com Deus, ou seja, ele negocia com Deus o máximo, dizendo, ah Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu não vou dar conta dessa tarefa. Ele estava jurado de morte lá, lá no Egito. Ele sabia quem ele ia encontrar assentado no trono do Egito. Ele sabia a luta, a dificuldade que seria. Então ele tenta de todas as formas se esquivar desta missão, mas Deus lhe disse, você vai. E ele então fala com o Senhor, Senhor, quando eu chegar lá no povo de Israel, nos meus irmãos, e disser, o Deus de Israel me apareceu, eles vão me perguntar, como? Dá uma prova, qual é o seu nome? Qual é o nome do Deus de Israel? E o Senhor disse, você vai dizer-lhes, o nome de Deus é, eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou, me enviou a voz. E continua o texto dizendo assim, disse mais, disse ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Que palavra tremenda. Deus se revelou, Deus disse o seu nome, eu sou. Você vai dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Que nome tremendo, o nome do nosso Deus. Que nome completo, o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, do Deus Eterno, do Deus Soberano, do Único e Verdadeiro Senhor. Eu sou. Eu sou. E os judeus nem usam essa expressão, nem usam falar, eu sou. Porque este é o nome de Deus. Eu sou. Eu sou a paz. Eu sou o perdão. Eu sou a salvação. Eu sou toda a suficiência para o ser humano. Eu sou tudo que o homem precisa. Eu não fui e serei apenas. Eu sou. Em todo o tempo, eu sou. Porque para Deus, não existe passado, presente e futuro. Para ele, tudo está diante de seus olhos. Não existem surpresas para Deus. Eu sou. Eu sou traz este entendimento tão importante. de que Deus encarna em si mesmo. De que Deus tem em si mesmo tudo o que nós precisamos. Ele é santidade, amor, justiça, verdade. Ele é tudo. Tudo. Ele é o criador de todas as coisas. Vai, Moisés. E diz ao povo de Israel, Eu sou. Me enviou a vós. E nós vemos como que aconteceram aqueles milagres tremendos ali no Egito. Como Deus usou Moisés para que, como um forte e poderosa, ele revelasse quem ele é. Não apenas ao seu povo Israel, mas ao Egito e a todas as nações da terra. O Egito, naquela época, era a nação de maior poder. Era a nação que dominava. Era a nação que tinha domínio sobre Canaã, tinha domínio sobre outras nações. Era uma nação rica, próspera. Era uma nação avançada intelectualmente. Avançados na geometria, avançados na agricultura, avançados nas grandes construções daquelas pirâmides. E agora eles vão conhecer o Deus verdadeiro. O grande Eu Sou. Maior do que todos os deuses do Egito. Maior do que toda aquela mitologia pagã. Pois eles adoravam o sol. Adoravam os animais, como o bezerro. Adoravam o rio. Adoravam tantos deuses. Tantos deuses no Egito. Mas agora eles vão conhecer quem é o único e verdadeiro Deus. O grande Eu Sou. E agora nós vamos para o Novo Testamento. E vamos encontrar Jesus. Jesus, o Filho de Deus, se revelando como o grande Eu Sou. Jesus mostrando que Ele é Deus. E vamos ver isto principalmente no Evangelho de João. Porque João mostra Jesus como Deus. O Evangelho de João foi escrito para toda a humanidade. Então a palavra mundo está toda hora aparecendo ali no Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai se revelar aqui no Evangelho de João. E por sete vezes Ele vai dizer Eu Sou. Algumas vezes Ele diz Eu Sou apenas como o nome do próprio Pai. O nome de Deus revelado a Moisés. Vamos ver, por exemplo, em João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Diz assim. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Aqui nós estamos vendo Jesus se revelando aos seus discípulos. Como eu sou. Como eu sou. Eu sou Deus. Jesus usando esta expressão que é o nome de Deus para se revelar, para se mostrar, para dizer quem Ele é. Os discípulos foram atravessar o mar. Jesus havia dito, vocês vão na frente. Ele ficou para trás. Ele queria orar. Ele subiu ao monte. Ele foi só orar ao Pai. E mandou que os discípulos fossem na frente. E deixaram um barquinho para Jesus. E eles foram. Já era, estava anoitecendo, diz, ao descambar o dia. Os discípulos desceram para o mar. E foram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Jesus ficou orando, buscando o Pai, falando com seu Pai. Jesus teve aquele tempo a sós com seu Pai. E nós vemos aqui a importância da oração e a importância de estarmos a sós com Deus. A importância de buscarmos a face do Senhor. A importância de nos expormos a sua glória, a luz, ao brilho, a luz do seu rosto. Para sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Jesus, então, manda os discípulos irem à frente. E acontece que quando eles estão no barco, o vento começa a soprar forte. As ondas começam a se levantar. O barquinho começa a ficar ali sobre as ondas em perigo. Está de noite. É escuro. E Jesus, então, não toma o barquinho que ficou para ele. Jesus não vai remando como eles esperavam que Jesus fosse. Mas ele vai andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. Quem é este? Quem é este que tem tal poder de caminhar sobre as águas? Caminhar sobre as águas. Até hoje, ninguém. Ninguém pôde fazer isso. Jesus vai ao encontro dos discípulos e eles ficam com medo. Eles estão pensando, o que é isso? Em outro evangelho, chegam a dizer que pensaram que fosse um fantasma. Que fosse uma visão da noite. E tiveram medo, quem sabe, gritando. Afasta de nós alguma coisa assim. E Jesus diz, não tem mais, sou eu. Ou, na expressão hebraica, eu sou. Eu sou. Eu sou Deus. O Filho de Deus. Com o poder de caminhar sobre as águas. Eu sou o mesmo que abriu o mar vermelho. Eu sou o mesmo que trouxe aquelas pragas sobre o Egito e que enviei o anjo da morte para os primogênitos do Egito, tanto de animais quanto dos homens. Eu sou o Deus. Eu tenho poder sobre a natureza, sobre as águas, nos céus, na terra, sobre o vento, sobre todas as coisas. Eu tenho poder. Não tem mais. Não tenha medo. Sou eu. Sou eu. Um dos evangelistas, Lucas, ele conta que Pedro, então, diz, Senhor, se és tu, me manda herter contigo. E Jesus diz, vem. E Pedro desce do barco e começa a andar também sobre as águas. Enquanto ele olha para Jesus, ele anda por sobre as águas. Porque eu sou. Está olhando para ele. Eu sou. Lhe dá poder para que ele também ande sobre as águas. E aquilo é tremendamente grande. Aquilo é tremendamente maravilhoso. É incrível imaginar isto. Mas Pedro começa a sentir o vento. E quando ele observa, uau, eu estou andando sobre o mar. E ele olha as ondas e ele tem medo e ele começa a afundar. E ele faz a oração mais curtinha que tem na Bíblia. Salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão e o levanta e volta com ele. Vai com ele caminhando até o barco. E os dois entram no barco. Jesus traz bonança. Faça bonança. Acalma o vento. Acalmam as ondas. E eles chegam do outro lado. Mas eles dizem, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Nós sabemos que houve uma ocasião em que Josué pediu a Deus para que o tempo parasse, o dia fosse longo, para que eles dessem conta de terminar a guerra e de matar os inimigos. Então ele disse, sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Aijalom. E a Bíblia diz que o sol parou. Sabemos que a terra caminha, mas também o sistema solar caminha. E nós sabemos que a NASA já encontrou um tempo de retrocesso na jornada, na caminhada da terra, no seu movimento de translação e de rotação. Foi comprovado para sol e tu lua detente. Que o dia, aquele dia foi o único dia quando a terra teve um dia maior, durando quase dois dias. E houve uma chuva de pedras, a possibilidade de haver uma chuva de meteoritos que destruiu os inimigos ali com Josué. Josué pediu para que o sol parasse. E o sol parou. Mas Jesus é que ele parou não somente o vento, o mar, as ondas, mas ele mesmo, vencendo a lei da gravidade, caminhou por sobre as águas. Andou por sobre as águas. Quem é este? Quem é este? Não é um ser humano apenas? Não é um homem apenas? Quem é este que está conosco? Quem é este que podemos tocar, podemos ouvir, mas que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Jesus diz, eu sou, não tem mais, não tenham medo. É maravilhoso saber que Jesus trouxe as suas promessas para todos aqueles que creem nele, dizendo, olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, eu estou com vocês. No livro de Hebreus nos diz a palavra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele traz consigo as duas naturezas, a natureza divina que ele é, que ele tem antes da fundação do mundo, porque ele estava ali na fundação do mundo. Ele criou todas as coisas junto com o Pai, com o Espírito Santo. Ele é o Verbo, ele é a Palavra de Deus e pela Palavra foram criadas todas as coisas. Eu sou, eu sou. Jesus tem também a natureza humana. Ele não veio como Espírito, como uma, podemos dizer, sem corpo, sem carne e sangue. Ele disse, olha, é carne, é osso. Ele veio como homem. Foi formado ali no ventre de Maria pela obra do Espírito Santo. Ele é homem para unir novamente o homem, a raça humana, com Deus. Só ele poderia ser o nosso intercessor, o nosso mediador. Ele é Deus que se fez homem. Ele é Deus que habitou entre nós. Ele é Deus que se fez homem para dar a sua vida pura, sem pecado, sem falhas e sofrer o nosso castigo em nosso lugar. Jesus é o grande eu sou. Jesus é o Filho de Deus. Vamos orar. Vamos orar no nome desse Jesus maravilhoso. Vamos falar com Deus agora? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, reconheço que só Tu és Deus. Reconheço que Tu és Deus nos céus, na terra, Senhor da natureza, Senhor de todas as coisas. E quero confessar nesta hora que Tu és o meu Deus. Eu me entrego em Tuas mãos. Eu confesso que Tu és Deus e confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor. Entrego a Ele a minha vida e o meu coração. Oh, vem me perdoar. Vem me lavar o coração. Purifica-me de toda iniquidade, de toda injustiça. E dá-me um coração puro, semelhante ao Teu. Dá-me um coração que Te busca, que Te anseia, que Te deseja. Minha alma deseja a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti. Te entrego meu coração com tudo o que sou e tenho. Traz a Tua salvação à minha casa. Traz a Tua salvação. Estende sobre mim e sobre a minha família as Tuas asas de proteção. O Teu amor e o Teu sangue nos cubram, nos perdoando de todo pecado. Sou o Teu, Senhor, hoje e para sempre. Pai, cada pessoa que assiste a este programa, seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Possa ser, oh Deus, avivada em Sua fé, renovada em Sua confiança. Possa ter a Sua esperança, oh Deus, de uma maneira tão linda, ativada. Possa ter a Tua presença, possa ter o Teu perdão. Possa ter a Tua paz, possa ter a Tua revelação. Possa ter cura agora, agora, Senhor. Sejam curados os enfermos, sejam libertos os oprimidos em nome de Jesus. Neste nome que é sobre todo nome. E é neste nome que nós oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.